A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh puto... Eu tinha quase uma certeza a pessoa que me deu papel, mas eu estava a desenhar lá tipo... Um pavilhão, estás a ver? Meus traços e um pavilhão Então o hino é este aqui? Como é que a gente vem aqui parar, pô? Se virar é aqui, meu! Porra aí, porra aí, porra aí Oh! Mechie! Aqui ninguém... Fui, já não vi atrás ... Puto lo callo! Não, 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 não! Cuidado, chupa no trato! Puto, estou sem malas, vai ter que ser a punho! Peraí, não vai ter uma punho, vai ter uma no forno! Está quieto, puto, então! Leitão, tu também! O Kiko deixou-me todo assado! O quê que o quê? Deixou-me todo assado! Eu vou matá-lo por ti, caralho! Tomei!